Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas, vereadores. Bom dia a todos os presentes, o qual cumprimento, o nome de seu, aqui, Severino Roque e Fábio, do Sítio Armazém. Bom dia também a Aninha e a Dilma, lá aqui do Laboratório LabClin, que nos escuta em todas as reuniões. Bom dia, Dona Alice Ribeiro, a Maria Costureira, a Cícero, diretor da Escola Manuel Arco Verde, do Sítio Passagem, Terezinha, lá do povoado da Jurubeba, e em seu nome, Terezinha, cumprimentar todos que estão nos acompanhando neste momento e quero também agradecer a Deus por mais uma reunião nesta Casa Legislativa. E vou falar dos votos de felicitações, o qual coloquei hoje, Laura, filha de Sandra e Fábio, Berto, que trabalha na Prefeitura, Acioli, Iga, também, que trabalha na Prefeitura, Manuel Cadete, que faz aniversário hoje, e em nome dessas pessoas eu quero que Deus abençoe todos vocês, dê muita saúde e paz, muita prosperidade e muito livramento e um abraço a todos. Quero também falar da inauguração que fomos sexta-feira, lá no Gama, e quero parabenizar o prefeito, Alexandre Bateté, Paulo Renato, Gisangelo e toda a sua equipe, por sempre estar fazendo o melhor para nossos alunos. E a gente sabe que a educação hoje é um destaque, não só aqui, na nossa cidade, como também em Pernambuco. E só o que fala hoje é sobre essa inauguração do Açob. A gente estava lá, a gente participou, a gente viu, presenciou, e também me deixou triste quando a governadora fala, né, que chega água a cada 25 dias. No bairro que eu moro, vereador Bruno, lá na minha casa, vai fazer seis meses que não chega água. Então a gente fica triste com várias coisas que a gente escuta. E também a gente ouviu falar muito aqui de humilhação. Meus amigos e minha amiga que está me ouvindo, sabe que, infelizmente, em todo lugar há muitas manifestações contra o político que deixa a desejar com a população que seja aqui, que seja no Estado, que seja no Distrito Federal com o presidente. Isso aí todo mundo vê. infelizmente aconteceu. Eu, particularmente, assim, não concordo, nem sabia disso, como teve vereador aqui que falou. Ligaram para os vereadores, distribuí a Pito, fazer isso. Eu, particularmente, graças a Deus, não recebi ligação de ninguém. E acredito que também vários secretários não fez isso, minha gente. Manifestação, isso aí é ato público. Isso aí, infelizmente, acontece. Agora, eu acredito que humilhação maior, se vocês fizerem uma análise nas suas consciências de vocês, vereadores da oposição, e a população também lembra muito bem disso, foi o que o prefeito passou já na mão de Débora Almeida, não é isso, vereador Bruno? As humilhações passaram muito, Paulo Renato, o prefeito, era uma humilhação pior do que a outra, a gente lembra muito bem disso. Mas eu acho que em muitos esquece. Mas eu sempre digo, quem bate esquece, quem apanha lembra, e quem planta vai colher, que seja hoje, que seja mais tarde, que seja amanhã, futuramente, não é isso, vereador Ciclay? Colhe, não adianta, ninguém foge. porque eu digo sempre, infelizmente, a gente acompanha e vê, e vê com nossos próprios olhos, a gente tem que fazer o bem, sem olhar quem, a gente tem que fazer um trabalho voltado com muito respeito, com muita seriedade, principalmente, para todos são bem-teis. Nós, representantes do povo, vêem isso, vivem isso, respeitam, muito bom respeitar. Mas a gente sabe o direito de cada um. E quando não se faz por onde, ninguém vai valer ninguém, ninguém vai criticar ninguém, ninguém vai xingar ninguém. Mas, infelizmente, acontece. E a gente não tem como chegar e impedir, não, porque isso é um ato público. Aí dizer que o prefeito concordou com isso, que participou com isso, eu não acredito. Quem estava lá, viu. E sabe muito bem a qualidade que ele é. O que ele sempre faz, é querer sempre fazer o melhor para São Bento do Uno. E as pessoas do nosso município vêm acompanhando esse trabalho. Não é de hoje. O que o nosso prefeito, Alexandre Bateté e Paulo Renato, e toda a sua equipe, vêm fazendo em todas as áreas, que seja de infraestrutura, que seja na saúde, que seja na agricultura, que seja na educação, é um trabalho muito bom que as pessoas vêm acompanhando. A nossa cidade de hoje tem outra cara. A nossa cidade de hoje, se vocês compararem, vocês sabem muito bem disso. Isso não precisa nem de nenhum de nós aqui estar sempre repetindo isso. Porque as pessoas acompanham. mais do que ninguém. Não adianta chegar aqui, vereadores ou vereadoras, querer falar, querer denigrir. Quanto mais se bate falando em Alexandre Bateté e Paulo Renato, mais politicamente, cresce a cada dia. Isso é a realidade. Isso é a verdade do nosso município. Não adianta chegar aqui, dar murro, bater, querer falar. Não adianta, minha gente. Isso aí é a realidade. E quem escolheu e vai escolher é o povo, é Deus primeiro e o povo. Porque quem vê o serviço, quem acompanha, sabe que cada dia se trabalha mais por nosso São Benteço. O bloco cirúrgico, se Deus quiser, vai abrir com a graça de Deus, o esforço do prefeito, de Paulo Renato, da secretária de saúde e de todos que formam a sua equipe e com a ajuda também das emendas dos deputados que sempre vem e ajuda porque vê o trabalho do nosso prefeito. se os deputados vissem que ele não estava fazendo nada, ninguém queria mandar tantas emendas que graças a Deus vem mandando. Porque se na verdade se fosse depender de emendas, de empenho, de querer ajudar, de governo de Estado, de Raquel Lira, São Bente não estava do jeito que está nunca. Todo mundo sabe disso. Essa é a verdade. Não adianta chegar aqui e querer tapar o sol com a peneira, dizer o que não está acontecendo, porque graças a Deus não tem ninguém mais bobo que seja na rua, que seja na zona rural, as pessoas acompanham, as pessoas sabem quem trabalha, as pessoas sabem quem quer enganar, as pessoas sabem também quem quer o bem de São Bento do Una. E o bem de São Bento do Una, o avanço de São Bento do Una se chama Alexandre Bateté e Paulo Renato. As pessoas sabem muito bem disso. aí chega aqui falando coisas que, na verdade, as pessoas sabem que não é verdade. E a verdade sempre vem à tona, alguém querendo ou não. Isso é o melhor de tudo, é acompanhar a verdade, é poder participar e ver o que vem sendo feito por nossa cidade, por nosso São Bento, que precisam que seja feito muito mais. Mas aquilo que vem fazendo, aquilo que Alexandre tem que correr atrás, ele corre atrás. Às vezes as pessoas dizem, Alexandre faz tempo que veio aqui, mas ele não para, minha gente. Ele vai muito para Brasília em busca de melhoria para a nossa cidade. E graças a Deus, Deus tem abençoado tremendamente que a gente pode acompanhar as cidades vizinhas e tem que comparar com São Bento e São Bento e São Bento e São Bento e São Bento está de parabéns porque você corre atrás, Alexandre e Paulo Renato e toda a sua equipe porque todos querem o bem de São Bento e São Bento e São Bento todos nós que estamos aqui queremos, mas a gente fica triste às vezes com certas atitudes, com certas situações que a gente escuta de querer denigrir, mas não denigre porque quem fala a verdade, quem quer sempre fazer o bem, vem, as coisas vêm, o retorno vem e Deus é quem vai por todos nós que estamos aqui, que está na prefeitura, mas que quer fazer o melhor por cada um de vocês que está me ouvindo porque se a gente for falar, a gente fica o dia todinho aqui e cada vez mais quer falar, mas o tempo é pouco, mas eu só sei dizer uma coisa a todos vocês, iremos trabalhar, iremos enfrentar muitas coisas esse ano, mas com fé em Deus a gente sempre vence porque Deus está no controle de todas as coisas e nos abençoa a cada amanhecer dando força, coragem, sabedoria, paciência, destinimento para que a gente possa continuar caminhando com a graça de Deus e vamos trabalhar com amor e trabalho por cada um de vocês porque só assim é que a gente vence todos os obstáculos que vêm a cada momento em nossas vidas. Obrigada, Senhor Presidente, pelo tempo, que Deus abençoe a todos vocês, um abraço.